Eu não quero me ligar de escala! O que é escola mais não vou? O que é que eu não vou? Na mágica de mim não gosta e se tu estás com quem não toque Na pista cristã parece o vila falar bem não toque Eu sou mais um vilão na barraca e a barraca não tomou O que é que eu não vou? 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 oh 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 E kov E aí a puta dá-me! Tchau, tchau.